E aí pessoal, bom dia Moto Socorro é em mais um resgate Estou correndo uma Dapro Rison aqui Essa Dapro está aqui na Marginal Tietê Está passando lá Marginal Sentido Ayrton Senna Sentido Castelo Branco Daqui essa moto está indo lá para o Oliver Motors Na Zona Leste É uma oficina Dapro Beleza pessoal Mesmo com chuva, estamos aí trabalhando Moto centralizada Pega o contato do Moto Socorro Precisando só ligar Se você gostou Deixe seu joinha aí Dá uma compartilhada que a família agradece Um abraço